Olá, parece que a Microsoft está começando a mudar de ideia em relação ao Windows 11. Bom, não em relação ao Windows 11, mas sim ao calendário de atualizações que ela tem. E se for verdade esse rumor que está começando a vazar pela internet e a fonte que teve essa informação é muito confiável, em breve nós vamos ter o Windows 12. Então será que o Windows 11 é o novo Windows 8, que não deu muito certo? É isso que nós vamos ver logo depois da vinheta. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tech. Meu nome é Sérgio e você é muitíssimo bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveita e se inscreva aqui no Sérgio Tech. Não esquece de dar o like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço para vocês aqui no YouTube. E também se puder deixar um comentário, eu vou ficar muito feliz porque eu gosto de ler os comentários de vocês com as opiniões e as ideias que vocês têm aí, porque isso ajuda bastante o canal. E se vocês já foram inscritos e quiserem e puderem nos ajudar mais ainda, considerem se tornar um membro aqui do canal. Porque eu vou fazer questão de colocar o seu nome, a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui, para mostrar para todo mundo o carinho, a força enorme que vocês estão dando para o trabalho que eu faço com muito carinho para vocês aqui no YouTube. Gente, parece, não sei se é verdade, é um rumor, mas a fonte que está pegando essa informação, que é um site chamado Windows Central, ele geralmente não erra não. As previsões que ele foi dando no decorrer dos anos, até quando ele falou do próprio lançamento do Windows 11, ele falou bem antes do Windows 11 ser realmente anunciado. E ele não errou, né? E ele também falou, há um tempo atrás, sobre o Update 23H2, que vai chegar em 2023. E a Microsoft agora está já fazendo isso para quem é insider na versão dev, né? Então quem é dev já não está mais no 22H2, já está testando os recursos que vão chegar no ano que vem, no Update 23H2. Então se formos tomar por base o que eles estão falando aqui, é possível sim que o Windows 11 esteja com os dias contados e nós já estejamos caminhando para o Windows 12. Talvez o Update 23H2 vai ser o último grande Update que o Windows 11 vai receber no ano que vem, provavelmente lá para setembro ou outubro, uma vez que nem o 22H2 saiu oficialmente ainda, né? Só que é a Beta que está tendo acesso a ele. Beta é quem está usando aquela versão de pré-visualização de lançamento que tem aqui no Windows Update. Mas por que que isso está acontecendo? O que que aconteceu? É porque o Windows 11 está ruim? Por que está dando pau? Por que ninguém gostou dele? Não, não é bem isso. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu peguei aqui a fonte oficial, né? Que é a fonte original, né? Que é o site Windows Central, que é esse aqui, né? Isso foi postado há três dias atrás, tá? Então, eu vi isso aqui no... Eu vi ontem, na verdade, domingo. Eu estou gravando na segunda-feira esse vídeo aqui, mas eu deixei para gravar o vídeo hoje. E eu dei aqui uma... Dei uma lida aqui na matéria, que por sinal não é tão pequenininha, né? Tem um conteúdo até interessante, né? Depois é só propaganda para variar, né? E o meu ad, eu não sei o que que o meu ad tem, que eu não tenho addon nenhuma instalada, né? Nenhum, nenhum plugin instalado no meu ad. E ele filtra todas as propagandas de site para mim, ó. Eu não sei se é porque eu deixei ele bloqueado para ele rastrear a localização do meu PC, para não ficar jogando pop-up na minha tela. Eu acho que isso aqui acaba pegando propaganda também, que esses espaços aqui são para onde a gente tem propaganda, né? Tinha um bicho andando aqui na matéria, eu achei que estava dentro do meu monitor. Mas voltando aqui, eu peguei aqui uma matéria também em português, que está aqui no Windows, que está aqui no site, que é do Tecnoblog aqui, né? Que ele deu também uma resumida, né? E fica mais fácil para vocês lerem também, se vocês quiserem pesquisar depois. O que é que está acontecendo aqui? É que a Microsoft, ela tem um padrão de calendário dela, que até o Windows 10 era assim, tá? A cada três anos, ela lança o novo Windows. Para não ficar lançando um monte de Service Pack, essas coisas que eles lançavam antes, se você é um pouco mais das antigas, você lembra que o Windows XP, por exemplo, ele teve o Service Pack 1, o Service Pack 2 e o Service Pack 3, né? Que são esses grandes updates. Hoje, eles chamam, são os tipo 22H2, 23H2 que a gente tem no Windows 11. E para ela não ficar lançando o Service Pack eternamente, né? Até porque chega uma hora que satura o negócio, ela começou a lançar novas versões do Windows. E aí também ela tinha como também fazer o editorinho do zero e dar uma reformulada nele. Foi assim que nasceu o Windows Vista, logo depois do Windows XP, que muita gente odiou, é para quem lembra aí, aí o Windows Vista foi um dos Windows que teve o menor tempo de vida até o presente momento, né? E logo em seguida, ela já lançou o Windows 7, né? Que foi bem mais enxugado do que o Windows Vista e rodava muito melhor. Também, como o Windows 7 veio bem depois do Windows Vista, bem depois não, mas ele veio um tempo considerável depois do Vista, deu tempo dos computadores terem o hardware mais potente também. Então, não é que o Windows 7 é totalmente mais leve que o Vista, porque o hardware de quando o Windows 7 foi lançado já era superior também, né? Então, o Vista teve essa desvantagem. Se você pegar um hardware aqui, o Windows 7 roda perfeitamente lisinho, o Vista roda que é uma belezinha nele também. Então, tem essa aí também. Mas o Vista foi, né, trucidado e não durou muito tempo. E aí, veio o 7. E três anos depois do 7, chegou o 8, né? O Windows 8. E o Windows 8 ficou aí uns dois anos e meio, três anos, e depois chegou o 10. Quando chegou o 10, o que a Microsoft falou? Logo que ela lançou o Windows 10, ela já falou, ó, esse vai ser o último Windows que a gente vai lançar. Se você lembra lá das publicações e das apresentações que a Microsoft fazia naquela época, ela jurou que o Windows 10 era o último Windows que você iria comprar. Por quê? Porque ele ia ser sempre atualizado com novos recursos, com novas ferramentas de segurança, com novo design e tudo mais. E não ia mais ter o Windows 11, 12, 13, 14, não. Acabou. Era o Windows 10. Eu não acreditei muito nessa etapa, porque não dá pra você ficar com o sistema operacional tanto tempo assim, né? Mas ela segurou por seis anos. E aí, lançou o Windows 11. E disse a mesma coisa no 11. O Windows 11 vai ficar muitos anos, não sei o quê, tanto que ela deu suporte pro Windows 10 até 2025, né? 2025, né? Então, o 11 a gente já subentendeu, e falou, nossa, ele vai até 2030 e nós vamos usar o Windows 11. Só vai ter o update pra ele ficar cada vez melhor e beleza. Que é o que está acontecendo até o presente momento. Se você pegar a versão inicial do Windows 11, que foi lançada em outubro de 2021, e pega o 22H2 que a gente tem agora, né? Pra quem é beta, por exemplo, é outro sistema operacional. Ele tá muito melhor do que era aquele, tá? Ele tá muito melhor. Muita gente tem um trauma porque usou aquela versão, porque não usou o 22H2, porque ele tá muito superior. Tá liso, tá muito fluido. E ele tá bem fluido, tá? Então, é isso que aconteceu. Mas, como ela tá querendo mudar esse calendário dela agora, pra de novo, três anos, então 2021. 2022, 2023, 2024. 2024 pode ser que nós tenhamos o Windows 12 sendo lançado. E aí vai ficar aquela questão pra todos nós ficarmos imaginando até chegar lá. Será mesmo que a Microsoft vai abandonar o Windows 11 e o update 23H2 vai ser o último? Porque se ela realmente mudar esse calendário, ela vai lançar um sistema operacional totalmente novo. Não é pras pessoas ficarem lá e preocuparem, nossa, vou ter que comprar de novo. Não, porque desde o Windows 7, que ninguém mais compra o Windows, tá? Porque você ganhou o upgrade pra você instalar o 8, ganhou o upgrade pra você instalar o 10 e ganhou o upgrade pra você instalar o 11. Então, não vai precisar comprar outro Windows, tá? A licença que você tem, com certeza, vai ser estendida pro 12 também. Então, não fique preocupado com isso. Você não vai ter que gastar mais dinheiro pra comprar outra versão do Windows. Longe disso. Mas pode ser que a Microsoft esteja querendo abandonar esse formato do 11. Então, talvez, né, lá no Windows 12, sei lá, ela mude o menu de novo pro canto da esquerda aqui. Deixa a gente mexer na barra aqui de ferramentas, colocando onde a gente quiser, mudar o tamanho dela. E algumas coisinhas que ela prometeu para o Windows 11, inclusive, né? Por sinal, ela disse que ia chegar no 22H2. E até o presente momento, eu não vi. Mas algumas das coisas que ela prometeu, ela já implementou com uma segurança que tá bem mais eficiente no Windows 11, né? E também as abas que a gente tem aqui no navegador, que a gente tem no explorador de arquivos. Ela refez todos os aplicativos, como Windows Media Player, bloco de notas, Page Brush, que mais que ela mexeu aqui. O gerenciador de tarefas do Windows foi totalmente reformulado. Todos os menus dele foi reformulado. O Edge tem uma integração muito legal com o Windows 11. Então, ele tá assim, querendo bem mais na redondinha. Ele tá um sistema bem gostoso de usar. Eu não me vejo mais voltando a usar o X. Apesar de gostar muito do X e gostar muito do menu iniciar do X, que ele é muito melhor do que o do 11. Eu vou sempre falar isso que vocês vão sempre ouvir eu falar isso aqui no canal. Eu não me vejo voltando a usar o X, porque eu acostumei com o 11 e ele é, sim, bem eficiente. Mas ele tem essas restrições de hardware, como a BIOS, né? Que a gente tem que ter aquela UEFI, já tem que ter o boot seguro ativado. Agora ela vai começar a colocar como recomendado, né? Quase que uma exigência, né? Que as pessoas tenham SSD. Esse danado desse chip TPM 2.0 aqui deixou muita gente bem chateada. E a limitação de processadores a partir da Intel da oitava geração e Ryzen de segunda geração pra cima. Talvez, se ela for realmente lançar o Windows 12, como ela teve uma experiência bem desagradável, tá? Com o Windows 11, muita gente dela reclamando, muita gente mesmo reclamou. Não porque o sistema é ruim, mas porque muita gente não pode usar o 11 por causa dessas restrições de hardware que eles colocaram, né? Deixa eu mudar aqui pra ficar um pouco mais clarinho aqui pra vocês. Então, deixou muita gente meio limitada pra poder instalar o Windows 11. Talvez no 12, ela remova esses recursos, essas exigências tão absurdas e deixa a pessoa instalar à vontade. Não custa a gente sonhar e pensar, né? E também fica pra gente pensar, Será que o Windows 11 vai ter o último update dele sendo o 23H2 mesmo? Será que nós não vamos ter o 24H2 em 2024? E sim o Windows 12 sendo lançado? E como será que ele vai ser? Como será que vai ser o novo menu dele? Será que ela vai dar um upgrade tão grande que a gente vai ficar com raiva lá de usar o 11 e nunca mais vai olhar pra trás? Mas eu fico meio em cima do muro, sabe? Porque do jeito que a Microsoft investiu no 11, tanta coisa, eu não sei se ela iria desistir dele tão rápido assim, mas olhando por outro lado, pelos olhos do consumidor e fazendo vídeos aqui no canal e tendo contato grande com as pessoas que estão usando o sistema operacional, ele tem esses problemas de impedimento pra muita gente usar. Então, se ela agora do nada fala assim, olha, a gente tá arrancando todos esses requisitos pra você usar o Windows 11 e qualquer um vai poder instalar. Quem trocou de hardware, comprou um computador novo só por causa do 11, vai ficar muito chateado com a Microsoft. Pode até render alguns processos aí. Se ela falar, poxa, agora vocês não precisam mais de tudo isso, aí a pessoa vai ficar muito chateada porque o computador antigo dela rodaria tranquilamente, tipo um computador bom que fosse antigo, né? Então, rodaria com folga. Então, talvez ela lançando 12 sem nada disso, ela escape disso e consiga ter um pouco mais de carinho do público, as pessoas ficam mais envolvidas com o novo sistema operacional dela. Mas isso, nós vamos ter que esperar um pouquinho, né? Dois anos mais ou menos, para termos notícia disso. Eu fiz um vídeo falando sobre o Windows 12 no ano passado, diga-se de passagem, eu acho que eu fiz, sei lá, em outubro ou novembro, eu não lembro bem que eu tô ficando velho, minha memória não é essas coisas não. Mas eu acho que é por aí que eu fiz um vídeo falando sobre o Windows 12, né? E naquela época era só um rumor aí de um site aleatório, mas dessa vez, com o Windows Central falando isso, e como ele é geralmente, ele tem contato lá dentro da Microsoft, ele consegue informações em primeira mão, e dificilmente esses caras erram, talvez sim, o Windows 12 tá chegando aí em 2024. Vamos esperar ansiosos, e logicamente aqui no canal, eu vou sempre estar dando essas notícias para vocês. Então, se você não for inscrito aqui no canal ainda, aproveita, se inscreva aqui no Sérgio Tec, não se esquece de dar um like no vídeo para dar uma força para o trabalho que eu faço aqui no canal. Se você já for inscrito aqui no Sérgio Tec, aproveita, torne-se membro também, para você dar uma força maior ainda para o trabalho que eu faço aqui no canal. E além disso, eu ainda vou colocar o seu nome, a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui, para mostrar para todo mundo, carinho, a força enorme, que vocês estão dando para o trabalho que eu faço aqui no canal. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, que ele tenha sido útil para vocês de alguma maneira. Eu posto vídeos aqui no canal quase todos os dias, às 11 horas da manhã, e eu espero do fundo do coração. Vê-los aqui no próximo vídeo, que eu vou postar aqui no canal, se Deus quiser, amanhã. Tá bom, gente? Um abração para todos vocês, espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, galera. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto